Oi, boa noite a todos! Vamos ver se a gente consegue conectar bem imagem e áudio para que a gente consiga trocar informação hoje a respeito de hipotoxina botolínica na AVC. Quem foi entrando aí? Oi, Kleber! Minha imagem tá boa aí, Kleber? A gente tá ajustando. Oi, Márcia, tá ok a imagem? Oh, beleza, tudo ótimo agora. Boa noite, vou chamar, vou esperar a Priscila entrar para a gente começar. Essa disputa de trabalho com videogame não dá muito certo, né? Coitada. Beleza, ótimo. Deixa só o pessoal ir entrando para que a gente possa aí chamar a doutora Priscila e o pessoal acompanhar tudo aí. Oi! Ih, ela iniciou uma live lá? Vixi! Deixa eu ver aqui. Vou esperar ela aqui para que a gente possa começar. É, vou convidar ela. É, são os percalços mesmo, né, gente, da tecnologia. Boa noite, boa noite. Boa noite, gente. Isso, aperta aí, gente, o coração que eu chamo de todo mundo. Ela tá me convidando numa outra sala. Eu vou pedir para ela... Daqui a pouco a gente se conecta. Ela acabou fazendo numa outra sala e eu não consigo... Entrar. Beleza, obrigada. Aí... Eu acho que agora vai. A minha imagem pelo menos tá... A minha imagem pelo menos tá boa, né? Pra vocês aí. Agora foi. Agora foi. E aí? Tá falhando o seu. Ai, meu Deus, eu juro? É o meu ou da Lúcia que tá? É... Eu não sei, antes de você entrar o pessoal falou que tava tudo ótimo. E o problema sou eu, então. Não, na verdade, a gente nunca sabe, né? Tem horas que a conexão tá excelente aqui em casa e a gente começa a falhar. Aí, ó, o Breno falou aqui que o meu tá ok. Aí tá chovendo aí? Aí, fora. Não! Não! Não, não tá, não. Ô, meu Deus, o meu tá travando a áudio e a imagem. Pra mim, só a imagem sua que não tá muito boa, mas o áudio tá... Não tá aparecendo? Tá aparecendo? Tá aparecendo estranho. Tá meio ruim, assim. É, não, não. Muito ruim, né? Vou te comentar aqui. Deu uma melhorada. Da internet, porque às vezes pode melhorar aqui no wi-fi. E aí, Jaélcio? Melhorou? Melhorou um pouco, Priscila? Eu acho que sim. É, vamos tentar começar. A Marcia falou que melhorou, ó. Melhorou. Ô, Glória. Vamos lá. Gente, é tão difícil. A gente tava lá desentendendo uma live. Mas não sei, era por conta disso. A gente tentou, tentou, tentou e a gente não conseguiu falar por conta da internet. É mesmo? É. Pois é. Agora tá bom. Ótimo. Então, vamos lá, gente. A gente já demorou um tempo aí pra iniciar por conta de tudo isso. e aí, é... Hoje, a proposta aqui é a gente conversar a respeito de toxina mitolínica, em pessoas que tiveram AVC. É. Isso veio porque é um tema recorrente, volta e meia. Tem muita gente que me pergunta a respeito de botox, botox, botox. E eu vejo que muita gente não sabe exatamente o que isso é. É. A Priscila e eu temos paciente em comum. E ela já fez a aplicação de botox, paciente meu. E aí, eu falei, vamos lá. Vamos fazer uma live pra que a gente possa esclarecer. É a segunda live que a gente faz a respeito do sistema. A Priscila é a primeira. É... Comigo aqui. E aí, eu falei pra ela que quem tá aqui, geralmente, é quem teve AVC ou quem cuida de alguém que teve AVC. Então, a gente vai direcionar, né? Esse tema pras pessoas que tiveram AVC, quem cuida de alguém que teve AVC. Então, primeiro, eu gostaria de te agradecer muito a sua disponibilidade, o aceito com a gente, em pleno ser surfeira. Tudo bem que a gente tá no meio de pandemia, né? E aí, a ideia é diferente do que seria normalmente. Mas, em pleno ser surfeira, de novo, você tá aqui conversando, trazendo informação pra essas pessoas. Porque eu acredito muito que pessoas bem orientadas e bem informadas são mais capazes de reverter e de modificar o quadro delas, de melhorar a qualidade de vida. E acredito que a sua linha de pensamento não é muito diferente da minha. Então, muito obrigada por ser contigo, viu? Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que tá aí online agora na sexta, né? Apesar da pandemia, acho que tem... Deve ter live acontecendo aí de música, enfim. Mas, obrigada às pessoas que estão aí. E, principalmente, você, Lúcia, por me dar essa oportunidade, né? Essa conversa que eu acho que a gente precisa muito, né? Da interface médico-fisioterapeuta. Na área que eu atuo, é impossível a gente trabalhar sozinho, né? A gente precisa da equipe interdisciplinar. E aí, quando a gente fala equipe interdisciplinar, tem que ter conversa, né? E tem que ter respeito entre os profissionais também. Oi? Tá me escutando? Tô escutando. Agora voltou. Você imagina. Eu passei pro 4G, porque me deram o tempo que eu tive que gravar boa, aí eu passei pro 4G, acho que agora melhorou. É, mas eu entendi o que você falou. Eu consegui escutar dessa interdisciplinaridade, dessa troca e eu acho que é isso, sabe? Isso, exatamente. Tem que trabalhar junto e eu vejo como isso faz diferença. E, principalmente, né? A gente informar, né? Os profissionais, lógico que os profissionais têm que ter conhecimento. Mas eu acho, e eu sou dessa teoria, sabe, Priscila, de que os profissionais têm que entender o que está acontecendo. Tem que saber que existem algumas alternativas, quais os prós e contras de diversas alternativas. E é isso que eu busco informar no meu canal, na minha rede social, para os profissionais que estiveram a ver. Antes da gente começar, gente, senta o dedo no coraçãozinho para que a gente possa ser inscribido para mais gente, mais gente. O que a gente quer falar aqui? Porque pode modificar muito o caminho que você está trilhando hoje na sua respiração. E divida essa live com outras pessoas. Clica aí no aviãozinho e distribui para quem você acha que possa ter interesse a respeito do seu. Então, vamos lá. Eu queria que você se apresentasse primeiro. Tá. Que você tenha assistido a sua área de atenção, da sua experiência. Eu estou na fisiatria em geral, porque eu acho que ainda é um tema muito duvidoso. As pessoas não conseguem, não sabem. Não conhecem, né? Eu mesma não conhecia quando eu fiz a minha faculdade. Então, meu nome é Priscila. Eu sou de Ubar, né? Eu nasci em Ubar, eu sou mineira. Eu fiz a faculdade em Rio de Fora e vim fazer a residência no Rio. Hoje eu moro no Rio, mas eu atendo tanto em Rio de Fora quanto no Bar. E eu fui escolher a fisiatria. Fisiatria é a parte médica, né? É uma área médica voltada para a reabilitação. Então, seria o médico responsável pela reabilitação. E aí, reabilitação abrange muita coisa, né? Então, assim, o que é reabilitação, né? Eu digo geralmente assim. Reabilitação, o que a palavra quer dizer? Voltar a ser hábil novamente, vamos dizer assim. E aí, dentro da área de reabilitação, existem várias frentes. Eu trabalho com reabilitação neurológica, né? Que seria os pacientes com AVC, lesão medular, né? Traumatismo craniano, esclerose múltipla, todas essas patologias, né? Patologias neurológicas e a parte de dor. Então, tanto na reabilitação neurológica quanto na dor, eu preciso dessa equipe, né? E, geralmente, a gente está bem próximo dos fisioterapeutas. Então, acho muito importante, assim, a oportunidade que a Lud me deu aqui para a gente conversar, né? E aí, dentro da fisiatria, na parte de reabilitação neurológica, eu trabalho muito com toxina botulínica. Que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mais para frente. Mas eu queria que você também se apresentasse, Lud. Me conta com você. É, então. Para quem não me conhece aí, que segue a Priscila e está aqui hoje, por mais por causa da Priscila, do que de mim, muito prazer. Meu nome é Lud. Minutone, sou fisioterapeuta. Atuo já 19 anos na recuperação, né? De pessoas que tiveram AVC. Meu lixo é AVC. Eu trabalho muito com outros. Trabalho até com outros pacientes que têm AVC. Mas o meu foco principal de estudo, de trabalho, de pesquisa é em cima da AVC. E, claro, o meu objetivo de um estudo para cá foi trazer informação, né? A respeito do atleta celular cerebral, principalmente para os pacientes. E é por isso que a gente está aqui hoje falando sobre isso. E uma coisa que eu queria muito falar, porque você está falando isso, né? Da especialidade, da fisiatria. É uma pergunta que a gente me faz. E já vamos começar para tirar as dúvidas sobre essas pessoas. Muita gente fala, Lud, eu fui no Neuro e o Neuro falou que eu preciso de um fisiatra para fazer a aplicação de motópolis, por exemplo. Então, existe muita dúvida. Assim, quem que faz? Estou dando o exemplo da aplicação de motópolis para aquela maior aqui nossa. Mas, assim, qual seria mais ou menos a diferença de especialidades médicas diferentes da aplicação específica? O que você teria de diferente fazendo uma aplicação de motópolis para um neurologista, talvez? É, assim, a área toda da fisiatria, né? Nosso treinamento todo é em função, né? Em relação à função. Que não é uma coisa comum de se ver em médico, né? É difícil o médico aprender a pensar em função. E é uma coisa que é muito parecida com fisioterapeuta, né? Vocês pensam muito em função. Então, assim, tem as questões das escalas, tem as questões de... Não que outro profissional não tenha essa capacidade, não é isso. Mas, assim, dentro da residência, o treinamento... A não ser que o neurologista passe pelo serviço de fisiatria, né? Porque isso acontece, às vezes, os ortopedistas passam também na fisiatria. Mas o fisiatra, ele treina os três anos da fisiatria a pensar em função. Reabilitação voltada para a função. Que seja em dor, que seja em neurologia, que seja em reabilitação cardíaca, enfim. Então, assim, a diferença seria essa, né? O fisiatra é aquele médico que pensa em função e que tenta entender mesmo o paciente como um todo. Não só ele, como a família, como os cuidadores. Então, a gente aprendeu a pensar, assim, dentro da fisiatria, né? A olhar outros fatores além do que é aquele diagnóstico, né? Então, não seria só ir lá, aplicar a toxina e daqui a três meses a gente se vê de novo. Seria meio que entender um pouco como é que é a vida da pessoa, né? Qual a situação dela. Até para escolher algumas coisas, né? Que, às vezes, não é só a toxina que ajuda, né? Tem outras coisas também. Então, até para a gente escolher o plano terapêutico aí, a gente precisa saber direitinho como é que é, né? O dia a dia. Então, acho que a diferença maior é essa. É pensar em função e pensar no paciente como um todo, assim, né? E acho que essa parte também da interdisciplinaridade. A gente, na fisiatria, a gente tem muito disso, né? A gente já tem essa consciência que eu acho que não é muito comum nas outras áreas, né? Acho que é muito mais... Muita gente pergunta isso e eu falo exatamente o que você falou, né? O médico não é que neuromagicina possa aplicar e pode. Ele é apto a fazer isso. Mas, realmente, o resgate da função é... Quando a gente fala função, já é só para vocês entenderem bem, é retornar a alguma atividade que você quer realizar. Seja passar para de pé, andar, pegar alguma coisa em algum local. Sempre... Alguma atividade que, às vezes, antes você fazia tranquilamente na sua BC, e que agora é mais difícil. Não significa, às vezes, que todo mundo do CVBC vai receber o retorno total de uma atividade. Mas a gente pode possibilitar, facilitar, fazer com que isso seja mais possível através de estratégias de condutos dentro da fisioterapia, dentro da fisioterapia, por exemplo. Então, a gente tem aí condutos para facilitar esse caminho, para fazer com que você consiga, às vezes, não tão rápido como antes, mas que você consiga. Exatamente. Você dá de forma a conseguir, né? E esse é o nosso olhar. É o que a gente se cruza bastante. Exatamente. A gente é uma fisioterapeuta de médico, né? E uma dúvida comum também é qual a diferença da fisiatria com fisioterapeuta, né? E aí, eu recebo sempre essa pergunta, mas geralmente o que eu respondo é... A fisiatria é a área médica, então a parte médica vai caber a fisiatria. A fisioterapia é uma profissão. Então, a parte toda de reabilitação, da execução das questões da reabilitação, né? Fica com a fisioterapia. É, a gente não tem conhecimento de aplicar a abatóxica, por exemplo. A gente não tem conhecimento de prescrever uma medicação que pode ajudar na sua dor ou até na especificidade que não seja abatóxica, né? Então, assim, a gente tem outros recursos terapêuticos, né? Com objetivo médio, né? Mas tem outros recursos aí terapêuticos, né? A gente pode usar vários, né? Não precisa ser só um. É, exatamente. Peraí, só um pouquinho que eu acho que o meu colar arrebentou. Deixa eu tirar aqui. Vai ficar muito feio. Então, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, assim. São profissões diferentes, mas que se conectam totalmente. E quando a gente tem aí a oportunidade de trabalhar junto, a gente fornece um caminho mais tranquilo, assim, mais possível. Tanto para o paciente quanto para a gente, né? Porque a gente aprende muito, né? Trabalhando, assim, em equipe, né? É uma oportunidade... É uma oportunidade de crescer juntos, né? Porque as pessoas, elas são complexas. É uma ilusão algum profissional... Nessa área que eu trabalho. Então, é bem importante a gente ter uma equipe que a gente possa conversar e possa contar, né? Eu sempre falo isso, por exemplo. Quem tem essa oportunidade, agradeço. Porque, infelizmente, hoje em dia, a gente... A gente sabe que o tratamento, como um todo, um processo de reabilitação de uma doença neurológica como um ADC, é um tratamento que o custo é alto, né? E nem sempre as pessoas têm acesso, né? Eu converso com muita gente de longe. Hoje eu estava conversando com uma moça que o irmão dela teve um ADC em Rondônia. Ela falou aqui. Ela falou? Eu tenho um chat aqui, aham. É, então. E aí, isso é complicado. Porque, às vezes, o acesso que ela tem lá é diferente de quem está no Sudeste, de quem está em São Paulo, quem está no Rio, né? Que, às vezes, tem dados profissionais. Então, assim, é por isso que a gente está aqui também trazendo informação, né? Vamos lá. Vamos entrar especificamente no ADC, né? É muito comum a gente ver que quadros de acidente vascular cerebral podem, não são todos, tá, gente? Mas, assim, é muito comum evoluir para um aumento do tônus muscular, que a gente chama de estaticidade. E a toxina vitolínica, ela é uma das formas de tratamento da estaticidade. Então, eu queria que você falasse... Eu acho que deve ser, assim, os tops lá de perguntas é a estaticidade. O que que eu faço para a estaticidade? Então, eu queria que você tentasse explicar para o pessoal, assim, da forma mais profissional possível, o que que é a estaticidade e de que forma o motocic pode auxiliar aí no processo doméstico. Então, pós-AVC a gente tem uma média aí de 20% a 40% de pacientes tendo um grau de estaticidade, né? E a estaticidade, da forma que a Lúcia falou, né? Ela é aumento do tônus velocidade dependente. Essa é a definição da estaticidade. Então, o que seria isso, né? Então, eu vou dar o exemplo do movimento do cotovelo. Se eu for examinar um paciente achando que ele tem uma esparcidade no cotovelo, eu vou fazer uma... esticar o cotovelo muito rápido para ver se o músculo bíceps, né? Que é o músculo do braço, se ele vai aumentar o tônus. Então, é assim, geralmente, que a gente dá o diagnóstico de exame clínico, né? Da esparcidade. E a esparcidade, eu costumo tentar explicar para os pacientes de uma forma bem simplificada, né? Que é como se acontecesse o seguinte. Você tem um neurônio que sai do cérebro e aí ele vai conversar com o neurônio que vai chegar no músculo. Então, são dois neurônios. O primeiro neurônio, ele é um neurônio que inibe a contração muscular. E o segundo é o que estimula a contração muscular. Então, se você perde o primeiro, que é o que acontece no AVC, né? Você diminui a inibição. Então, é como se o músculo ficasse hiperativado, né? Então, a esparcidade é exatamente isso. E a toxina, ela vai entrar como se ela fosse esse primeiro neurônio. Que ela vai impedir que o que a gente chama de neurotransmissor, que é uma molécula que estimula a contração muscular. Ela vai impedir que essa molécula chegue para estimular o músculo, né? Então, o músculo não vai receber essa molécula. Só que isso é um efeito transitório, tá? Então, às vezes o paciente acha que ele nunca mais vai perder as terminações nervosas. Eu recebo muito paciente com esse medo, né? Geralmente com três meses já passa o efeito da toxina. E é porque realmente a gente fez... O corpo mesmo já conseguiu retornar o funcionamento natural dessas moléculas. Então, é uma coisa transitória. Então, por mais que você tenha feito e às vezes não gostou da primeira vez, isso pode ser mudado depois, né? Isso é uma coisa muito boa da toxina. Que a gente aplica bem focado naquele músculo, dependendo do que a gente quer, né? De ganho. Quando a gente escolhe qual vai ser o objetivo daquela aplicação, a gente consegue aplicar no músculo específico. E com três meses, geralmente, ele já não faz mais efeito a toxina, né? Ele retorna. Às vezes não retorna com todo o tônus, né? Mas a capacidade de produzir movimento retorna, né? E assim, tem muita gente que... Muita, muita mesmo. Que fala comigo assim, que tiveram ótimos resultados e que a mão relaxou. Enfim, né? Onde o músculo específico que aplicou, relaxou, como já foi assim. Mas eu encontro muita gente também que faz pelo canal e pelas redes sociais. E aqui a gente já teve um comentário aqui, falando exatamente isso. Falando, ah, pra mim não teve resultado. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim. O que que é necessário realmente pra ter resultado? Pode acontecer alguns casos que, por mais que você estabeleceu os objetivos específicos, se você determina o músculo correto? Não teve resultado? E o porquê que pode acontecer da pessoa não ter resultado? Com certeza. Primeiro que a gente tem as indicações, né? Segundo que o paciente tem que estar inserido num programa de reabilitação, então a toxina sozinha. Ela vai ajudar muito pouco, né? Então, a ideia da toxina é, na verdade, ajudar o processo de reabilitação. E, muitas vezes, o que foi combinado de objetivo não era... Talvez não era muito realista, né? Então, tem que entender, assim... Geralmente, eu combino com meus pacientes objetivos pequenos primeiro. Então, isso tudo tem que ser conversado, né? E eu sempre deixo bem claro que muitos pacientes chegam achando que a toxina vai trazer um movimento de volta e não é isso. Como eu acabei de explicar, ela impede que a molécula que estimula a contração chegar no músculo. Então, na verdade, ela enfraquece aquele músculo mais do que ele já está enfraquecido, né? Porque o músculo, o espástico, ele não é forte. Ele só é tonificado, né? Então, na verdade, isso tudo a gente tem que entender o que foi combinado, qual que era o objetivo, o que a pessoa estava esperando. Isso são coisas que a gente tem que trabalhar também na consulta, né? Quais são as expectativas. Porque tem coisa, realmente, que a toxina não vai ajudar, né? E aí, geralmente, o retorno dos movimentos, principalmente o mesmo superior, né? Vai depender muito do seguinte, será que a articulação está bloqueada, né? Então, assim, a toxina não age na articulação, ela age no músculo espástico. Então, se você tiver uma articulação bloqueada, realmente a toxina pode ajudar alguma coisa, mas não da forma que a gente gostaria. Ou se o músculo está encurtado, né? Então, depende muito do caso, mas tem casos, sim, que não respondem por conta de todas essas questões, né? Indicação, quais são os objetivos que foram traçados, se a pessoa está ou não dentro de um processo de reabilitação. E a indicação da toxina não é só relaxar a musculatura, né? Porque, na verdade, a espacidade, às vezes, causa dor e a espacidade também atrapalha no cuidado, né? Então, às vezes, o objetivo não é retorno de movimento ou, às vezes, a gente não vai conseguir uma função. Não vai ganhar tanta função, mas vai ajudar no cuidador, né? Às vezes, para fazer higiene da axila, né? Higiene da virilha, essas regiões, assim, que dependendo... A pessoa tem que usar muita força dela por conta do músculo espástico, né? Que atrapalha. Então, vai depender muito do que a gente combinou na consulta, né? Então, quem acha que não funcionou, acho que seria interessante conversar de novo e ver se você estava esperando uma coisa que não ia acontecer mesmo, né? E, às vezes, os ganhos são... Então, eu acho que a gente pode, então, dizer que talvez uma regra seria quanto mais entendimento tiver, né? Mais... Desde aquela primeira entrevista que a pessoa tem com o médico e do processo, do que ela está querendo, de todo um processo de entrevista mais detalhado e mais explicação tiver e o fisioterapeuta junto, maiores vão ser a chance de dar certo essa aplicação. Então, o fato, o exemplo que a Priscila deu de ir lá aplicar o tchau, na maior parte das vezes pode ser que o resultado realmente não seja o que você quis. E essa questão também, né, Priscila, de as pessoas acharem que vão retornar um movimento é uma expectativa também muito errada, né? Muita gente ainda acha isso, que vai aplicar o botox e vai começar a mexer e aí fala, não, não deu certo porque eu não estou mexendo, né? Mas, na verdade, esse não é o objetivo maior, né? Teve uma pergunta que fizeram lá na caixinha de perguntas na minha história hoje se é verdade mesmo que o botox enfraquece o músculo, porque a Priscila acabou de responder aqui, né? Então, ele realmente enfraquece. Então, a gente tem que ter uma condução, até mesmo porque sair aplicando em todo lugar, você pode deixar a pessoa totalmente sem movimento, né? Dependendo dos músculos que você está escolhendo ali. No AVC, isso talvez não é tão comum, né? Porque é muito característico, né? Assim, numa cadeia só, geralmente, que tem o aumento do tônus. Mas em paciente com lesão medular, paciente com esclerose múltipla, a gente vê isso acontecendo, né? Você coloca o botox no grupo, no grupo contrário, no último contrário e a pessoa não faz mais nada. Conseguir ficar em pé por conta da espasticidade antes, você tira toda a espasticidade e ela já não fica mais em pé. Então, qual foi o seu objetivo? Não é tratar o músculo espástico por tratar, né? Sempre pensando em algum objetivo funcional, que seja ajudar o cuidador, que seja posicionar o membro na órtese. Mas não pode tratar por tratar. Isso quando a gente fala de adulto, né? Criança já é outro mundo. É, é. Mas é exatamente isso. Quando vocês pensarem em aplicação de botox, ah, nunca ninguém me falou. Então, procura um médico que tem experiência, procura um pediatra para fazer essa condução, dessa aplicação da melhor forma possível e tente entender, realmente, para qual que é o objetivo. Porque aí a expectativa pode se alinhar mais no que realmente é a proposta de tratamento, né? Exatamente. Porque, sim, ela deixa o músculo fraco, sim. Então, se você não entrar com o processo de fisioterapia, por exemplo, para ativar o músculo contrário, que antes não conseguia ser ativado porque o outro estava puxando, vamos dizer assim, então, também, talvez não adiante muita coisa, né? Porque a medida que você consegue ativar o músculo contrário daquele espaço quando você acabou de fazer a aplicação do botox, mais você vai inibir um tônus tão alto na hora que esse efeito cessar da toxina. Eu não sei se você já viu isso, mas eu já vi muito isso acontecer. Às vezes, já acabou o efeito... Por que aumentou isso? Então, vocês também já viam. Acabou o efeito em termos de tempo, né? Já passou ali, às vezes, até mais 4, 5, 6 meses e esse tônus aumentou novamente um pouco, mas você vê que é um grau de tônus um pouco mais baixo do que era antes, né? Porque a gente conseguiu ali melhorar a função, a relação dos músculos ali que trabalham juntos, né? Exatamente. Não, é importantíssimo entender o que a pessoa quer, né? O que ela tá querendo com a toxina. Se for voltar ao movimento, eu já falo logo, assim, que a chance seria se o músculo espástico estiver atrapalhando muito o outro músculo a funcionar. E aí, a gente tirando o músculo espástico, pode ser que o outro consiga funcionar, né? Mas isso também tem que ser treino com a fisioterapia. Porque, geralmente, eu pego o paciente, assim, em 6 meses, 1 ano depois da toxina. O Bruno tava falando sobre o baclofeno, né? Então, o baclofeno é um remédio que a gente usa, sim, pra espasticidade. Só que, na minha experiência, funciona mais com lesão medular do que pra AVC. A gente tem outras medicações também que a gente pode usar pra espasticidade. Só que o baclofeno é um remédio sistêmico, né? Então, quando a gente tem algum objetivo focado, assim, vamos supor, no punho, focado no ombro, não precisa usar uma medicação que vai fazer ação no corpo inteiro. A gente pode usar toxina focada naquilo ali, né? E, sim, o Sarah não faz toxina. O Sarah nem tem fisiatra, eu acho. Então, o Bruno aqui falou, no meu caso, eu não fiz fisioterapia. Então, assim, faltou o complemento. Então, a toxina sozinha, realmente, o objetivo não é esse, né? Na verdade, o objetivo é ajudar a fisioterapia. E a terapia ocupacional também, né? Porque tem os pacientes que também se beneficiam com a terapia ocupacional. Então, eu falo que a nossa função é ajudar vocês, olha. Tanto na dor quanto na reabitação. Não, e é uma mega ajuda, assim. Na verdade, não é só ajuda, né? Faz parte total do tratamento, assim. É porque a gente fica ali no processo mais contínuo, né? Porque a dinâmica do tratamento da fisioterapia é uma coisa de repetição, de aprendizado, né? Daquela tarefa novamente. E na neurologia, principalmente. A gente precisa de constância, né? Para que a gente consiga se beneficiar. Então, eu acho que o foco é diferente, mas o objetivo... O objetivo é o mesmo. A ajuda, enfim. Não é nem ajuda, mas tá. É bom. Eu acho que é uma coisa também interessante que você falou em relação à diminuição da amplitude de movimento articular, né? A articulação não tá movimentando, né? Então, às vezes, a pessoa ficou tanto tempo empástica ali e nunca soube do Botox. Aí, de repente, sabe que o Botox pode melhorar, ajudar na espacidade. E aí, vai lá, tem o Botox. Mas ela já ficou tanto tempo aquele cunho, daquele jeito ali que a mobilidade dessa articulação aqui, mesmo depois desse músculo aqui relaxado, não vai ser possível. Porque para a nossa articulação ter movimento, a gente precisa movimentar, a gente precisa lubrificar ela através do movimento. Então, é um outro fator também muito importante, né? Que aí aplica e o punho continua do mesmo jeito, né? Então, por quê? Porque é um tipo de tratamento muscular, né? E não articular, né? Isso tudo tem que ser conversado quando a gente alinha os objetivos. É lá na primeira vez que a gente já vai fazer a toxina. E aí, uma das contraindicações seria isso, né? Tratura articular, que você não faz nenhuma mobilização. Então, nem é contraindicação, não é um problema utilizar, mas é que a chance de ajudar alguma coisa vai ser bem pequena, né? E outra coisa que a gente tem que lembrar também é que existem alterações morfológicas na musculatura depois do AVC, né? Então, não é só espasticidade. Dependendo do tempo pós-AVC, a gente tem fibrose, né? A gente tem outras alterações. E aí, caso essas alterações sejam muito presentes no músculo, difícil a toxina funcionar da mesma forma, né? Porque ela vai funcionar no músculo que está férbio, não no músculo que está cheio de tecido conjuntivo fibroso, né? Então, são coisas que a gente tem que levar também em consideração. Eu acho que vale a pena ser tentado, né? Mas se não tiver realmente dando resultado que pode acontecer, tanto por essas questões, tanto da alteração muscular, quanto o encurtamento de músculo e bloqueio articular, existem outras coisas a serem feitas, né? Mas assim, a fisioterapia não tem conversa, tem que fazer. Não tem outra opção, tem que fazer. Só para vocês entenderem um pouco mais, eu acho legal falar sobre isso, porque eu sempre falo muito que a especificidade é uma coisa, o encurtamento é outra. O Botox, ele atua no funcionamento ali do músculo. Ele vai paralisar o músculo temporariamente. Se, por exemplo, tem uma alteração da estrutura, como a Dra. Petruda falou agora, né? Então, aquela fibra muscular está muito rígida, tem muito tecido conjuntivo, ela não tem a mesma elasticidade como antes. Às vezes, porque antes do ABC você já tinha alguma alteração e piorou por conta da imobilidade que o ABC causa, principalmente na fase aguda. Às vezes, porque tem muito tempo que você está naquele posicionamento. E aí, você não muda a estrutura do músculo com a aplicação da medicação. Você muda o funcionamento, né? E aí, a estrutura precisa ser modificada e a fisioterapia tem função, tem objetivo em relação a isso. Com certeza. E muita gente pergunta, fala, né? Ah, Ludmilla, eu preciso alongar músculo espástico. E aí, eu falo exatamente isso. Se o músculo está infectado, a gente vai alongar. Mas um alongamento não vai melhorar a espacidade necessariamente, né? Então, assim, a gente precisa vir com essas medicações, com outros tipos de terapêuticas junto com a fisioterapia para a gente conseguir realmente ter uma dobradinha legal aí e conseguir surtir efeito mesmo, né? Tem alguma outra contraindicação que você pode falar? Então, eu ia falar das contraindicações e efeitos colaterais são coisas bem comuns, né? De pergunta. Depois, a gente responde aqui o Kleber ou o Bruno. Mas então, contraindicação absoluta, a hipersensibilidade à toxina, né? E aí, assim, a forma de você saber se é hipersensível ou não é só se você for submetido a algum procedimento com a toxina. Então, a hipersensibilidade à toxina ou aos componentes da injeção, né? A gente fala Botox, mas Botox, na verdade, é um nome comercial, né? Então, geralmente é feito com albumina humana, né? Então, essa seria uma contraindicação absoluta. Gravidez e lactação, a gente não tem nada que mostre que seja seguro. Então, eu não faço e na Bula também eles não contraindicam absolutamente, mas falo que não tem nenhum estudo bom, né? Pra dizer que é realmente tranquilo de fazer. Então, eu não faço nem lactante nem gestante. Tem que tomar cuidado. Tem paciente que às vezes toma alguns antibióticos que é tipo gentamicina, micacina, esses remédios, esses antibióticos. Geralmente, eles são utilizados mais no hospital, mas esses antibióticos, eles podem aumentar a função da toxina. Então, a gente não usa junto. A gente sempre pergunta, né? Infecção local. Então, não dá pra aplicar uma toxina se a pele estiver com alguma infecção. Mas, no geral, é isso mesmo. As contraindicações mais importantes, né? E de efeito colateral, o que a gente tem é dor local. Às vezes fica roxinho, né? Se pegar um vasinho. Às vezes é vermelho. Às vezes coça. Tem alguns pacientes que relatam. Alguns não, né? Um específico, né? Teve uma tontura que tá descrito, mas eu nunca tinha tido nenhum paciente com esse efeito colateral. Fraqueza de outros músculos, porque apesar de a gente aplicar dentro do músculo, a gente, às vezes, tem uma absorção, né? E aí, às vezes, do outro lado também pode ficar um pouco mais fraco, mas aí não tem problema. Como eu falei, passa em tempo, né? Geralmente, o pior é o primeiro mês e depois dá uma melhorada. E aí, depois, na próxima aplicação é só diminuir a dose, porque, às vezes, a pessoa realmente responde mais. Enfim, não é uma contraindicação isso, né? Mas tem um relato de vômito, mas é muito incomum, sabe? Muito incomum mesmo. Os mais comuns são esses de procedimento mesmo, né? Dor local, vermelhidão, enfim. É isso aí. Geralmente, você faz aplicação sem anestesia local em adultos. Então, às vezes... É porque eu não faço só para espasticidade. Eu faço também para distúrbios de movimento, inclusive de face. Então, na face, eu uso anestesia, entendeu? Então, eu uso, assim, a anestesia tópica, mas no... Geralmente, o que as pessoas falam que dói mais é na hora que infiltra o líquido, né? Então, aí não... Assim, vai ajudar na pele, mas o líquido vai entrar e pode arder um pouquinho. Mas não é muito doloroso. Eu sei que dor, cada um, né? É muito individual, mas eu trabalho com dor, então eu sei que é. Mas, assim, eu nunca tive ninguém, assim, que sentisse uma dor absurda, né? Então, geralmente, eles perguntam, dói? Falou, olha, não... Doer, doer um pouquinho, mas, assim, não é nada absurdo. É uma agulha, né? É... É uma agulha dentro do músculo. Geralmente, eu também não tive ninguém relatando, assim, não ter conseguido... Uma dor absurda. Estou falando isso porque, às vezes, tem gente aqui que nunca aplicou e tá para aplicar e, às vezes, tá com medo aí de aplicar. Sim. É, eu uso a agulha mais fina que tem. A Patrícia falou que teve alergia e eu não sei exatamente que tipo de alergia, mas pode acontecer? É, hipersensibilidade, né? Hipersensibilidade a alguma coisa porque, inclusive, tem uma toxina que tem lactose, né? Na composição dela. Então, talvez possa ter sido isso. Eu nunca tive... Eu não tenho essa experiência de nenhum paciente que eu teve alergia. E eu tô usando a toxina já faz sete anos, sete anos. Então, tem várias marcas diferentes da profissional. Isso, isso. Tem várias marcas, né? São vários nomes comerciais, são vários laboratórios. Eu costumo utilizar três, né? E, assim, é um tratamento que ele tá no hall da ANS, né? O hall da ANS e a ANS é a agência que regulam os planos. Então, ele... Para as indicações corretas e AVC, né? Esparticidade pós-AVC é uma indicação que tá no hall. Os planos de saúde, eles custeiam, né? O tratamento. Então... E a gente tem também... Eu já tive pacientes, por exemplo, que conseguiram pelo SUS, assim. Isso, tem. Tem também. Eu não sei como é que a ANS, de fora, se tem alguém que faz pelo SUS, né? Mas, aqui no Rio, o Fundão faz pelo SUS, mas acho que é o único também que faz. Não, existe aí, sim. Agora, na pandemia, tá um pouco mais difícil porque essas intervenções estão aí sendo deixadas um pouco de lado. É meio que eleitivo, né? É, exatamente. Mas, é... Porque eu tô falando isso, tô te perguntando isso, porque tem muita gente que me fala assim... Ah, é muito caro e é impossível de conseguir. Sim. E todos os meus pacientes, às vezes, tiveram que... Alguns tiveram que entrar na justiça pra conseguir a medicação, mas, assim, todos conseguiram. Então, eu acho que é legal a gente deixar isso bem, assim, explícito aqui, pra isso não ser o motivo da não aplicação, né? Uma vez que tá aí determinado como, sei lá, pelo hall do ANS, né? Isso. Às vezes não vai ser tão fácil conseguir, mas se consegue, consegue. Certo. E teve pergunta qual outra medicação que a gente usa além do baclofeno. Tem a tizanidina que a gente usa, às vezes diazepam, mas... Meus pacientes, geralmente, eu passo o baclofeno, mas sempre associado à toxina, assim, eu não... Porque a gente sempre tem um objetivo específico, assim, Ju. Nem que, às vezes, a pessoa tem espacidade em vários locais do corpo, mas a gente quer trabalhar aquele. Então, eu vou usar a toxina naquele e aí associo o baclofeno, né? Ou a tizanidina, enfim. Então, a gente pode usar um conjunto. E sempre vendo se tem resposta boa, né? Porque, às vezes, esses remédios dão muito sono, ou deixa a pessoa meio aérea. Então, aí não vale a pena, né? Porque aí você acaba perdendo função. Então, depende muito. O Kleber perguntou aí pra gente que ele falou que ele tem quatro meses de ABC e ele não tem espacidade. E ele tá perguntando se, por acaso, mais à frente, ele pode vir a ter esse quadro de espacidade por conta do ABC. Geralmente, antes de quatro meses, a desenvolve, né, Lúcia? Não sei como é a sua experiência, mas... A gente tem uns preditores aí de espacidade, mas com quatro meses, acredito que se você desenvolve, vai ser bem levezinho, sabe? Geralmente, porque o ABC, ele, às vezes, não pega a parte motora, né? Então, não é toda a ABC que causa espacidade. E, às vezes, o ABC pega a parte motora e deixa o músculo mais flasso, não espástico. Então, pode ser o seu caso. Então, foi um ABC que não teve lesão de nenhuma parte motora. Às vezes, não teve sequela nenhuma. Então, depende muito do local que acontece, né, a isquemia. E aí, o quadro clínico de sequela vai depender do que foi afetado. Então, tem gente que afeta a sua coordenação, tem gente que afeta a sua fala. Enfim, tem várias formas, né, de acometimento, não só motor. É, então, se você tem quatro meses, igual o que você falou, eu acho bem difícil mesmo, assim. No ABC, nada é impossível. Mas, conhecendo o quadro do Kleber, como eu conheço, eu acredito que não vai se envolver, não. Porque ele tem só um problema de motricidade mais fina, ele tem um desequilíbrio, sempre ele teve um ABC de artéria vertebral, de extensão da artéria vertebral. E, então assim, novamente, cada ABC, um ABC, a gente precisa avaliar isso ao certo. Mas, normalmente, se tem alteração do tônus, logo depois do ABC, vai ter para muito, que é a especificidade, que é o que a gente está falando, um tônus muito alto, ou vai ter para menos, para baixo, que é a hipotonia, uma diminuição do tônus muscular, que a gente chama popularmente de placidez. Então, são dois quadros muito diferentes. Então, se você tem um grau de tônus um pouquinho mais elevado, ele não vai te atrapalhar tanto na função. Um grau um, até dois, dependendo. Quando você tem um grau mais elevado, ele vai te atrapalhar muito na função. Então, se você não tem nenhuma disfunção, se você consegue fazer tudo tranquilamente, provavelmente, se você tem uma alteração de tônus para baixo, ele é muito pequeno. Então, pode ter trabalhado aí de forma tranquila. E eu acho que isso não evoluiu, ainda mais sendo trabalhado. Lembrando que o tratamento da espasticidade, a gente não está tratando a espasticidade por tratar. Vamos dizer, ela não é uma doença que ela deve ser tratada. Não é igual as doenças, não é igual hipertensão, estes cardíacas. O negócio é, o problema dela é quando ela altera a função. Então, se a espasticidade já te ajudando em alguma coisa, que é o exemplo de quem tem paraplegia, às vezes só consegue ficar em pé, porque o músculo da coxa é espástico. Então, eu não tenho que tratar essa espasticidade. Eu não tenho que usar toxina botulínica nisso. A espasticidade está ajudando aquela pessoa. Então, o tratamento não é da espasticidade. A espasticidade, sim, é tentar recuperar algumas funções. Que sejam funções dos cuidadores, né? Que ajudem as funções, às vezes, dos cuidadores. Às vezes, a gente não vai conseguir uma função motora específica com o paciente, mas vai ajudar o cuidador a fazer as trocas diárias, né? A fazer a transferência da cadeira para a cama, enfim. Uma coisa muito interessante que eu acho legal a gente falar aqui, que a espasticidade, ela pode atuar trazendo o que a gente chama de uma neuroplasticidade negativa em relação à posição do movimento. Então, por exemplo, se você tem uma espasticidade flexora de membro superior, né? O cotovelo dobra, o punho dobra, os dedos fecham. Eu vou no extremismo aqui, nem sempre é desse jeito, tá? Mas eu vou só para vocês entenderem. E o braço dobra aqui. Na hora que você vai fazer o movimento, por exemplo, de tentar elevar o braço, você vai todo nesse padrão aqui, né? Flexor, vamos dizer assim. E aí, isso não é legal, porque cria o que a gente chama de neuroplasticidade negativa, e você vai entender que você só é funcional desse jeito. E, às vezes, a gente controlando essa espacidade, tentando adequar, principalmente porque o botrófico é uma das alternativas que a gente tem nesse momento, a gente consegue ensinar a forma correta de movimentar. E, às vezes, a pessoa responde, muitas das vezes. Isso que é bem legal, né? E aí, ela entendendo e respondendo. Então, na primeira aplicação, talvez ela responda numa amplitude baixinha. Na segunda, a gente já consegue elevar um pouquinho mais essa amplitude. E aí, vai tentando cada vez mais, fazendo com que o movimento mais automático, mais natural do músculo aconteça. Então, esse é... Nem sempre a gente consegue fazer isso em todos os casos, né? Tem casos que, dependendo do grau, esse não é o objetivo. Mas a gente, sim, pode buscar o movimento e ter o retorno do movimento após a aplicação da espacidade. Mas não no sentido de que a toxina vai retornar o movimento. Tem com o tratamento aí da psicoterapia adequado. Exato. É muito legal quando acontece isso. A gente vê que a pessoa não conseguia fazer o movimento e aí começa a conseguir fazer o movimento depois que a gente prioriza aí esse tratamento. Ó, tem um monte de gente te dando aí. Tem. Que era a bola, você viu? Legal. Espero que vocês estejam gostando aí, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta, coloca aí. Se teve alguma pergunta que eu... Deixa eu ver se eu... Deixa eu ver. Ó, tão linda essa médica, ó. Minhas fãs. Minhas fãs. A Luciana falou que fez toxina botulínica no SARA de BH. Não sabia. Eu tenho pacientes que foram do SARA e na época acho que talvez não tinha. Agora talvez tenha. Tomara. Porque eu acho que ajuda bastante quando bem indicado, né? Né? Eu também deixo vários benefícios quando bem indicado. A Givaneide tá falando aqui que tem hora que sente o músculo chegar até as pontas dos dedos quando tivesse algo que empatasse a volta do movimento. Será que isso é especificidade? Difícil, né? É preciso falar. Tem que examinar, né? Mas é que nem eu te falei. O que você pode tentar é fazer o movimento rápido e ver se agarra, né? Que aí você já vai ter uma ideia se é ou não especificidade. Às vezes o movimento repetitivo, né? Daquela articulação também ajuda. Aí entra aquele padrão de copontração, né? Agarra bastante. Aí já te ajuda. Mas o interessante seria alguém te avaliar mesmo e falar não, isso realmente é especificidade ou isso é alguma outra coisa, né? Sim. Aí, ó, Márcia Nogueira, quando o dedo do pé está em garra, é só com toxina ou tem algum remédio para ajudar? Então, se o dedo em garra for da especificidade, pode ser que a toxina ajude. Porque a gente usa, às vezes, o dedo... As pessoas que têm especificidade às vezes têm dificuldade de deambular, né? De andar. E aí às vezes usa e fica com um pouco de dificuldade também do equilíbrio. E às vezes usa os dedos para segurar o pé no chão, né? E aí ele forma o dedo em garra, às vezes não pela especificidade. Mas pela... Mas por uma adaptação, vamos dizer assim, de... Na hora de andar mesmo. Pode ter uma reação anunciada, né? É. E aí, se isso estiver te machucando, a gente às vezes até tenta. Mas, que nem eu falei, a gente tem que ter um objetivo, né? Eu vou tratar por quê? É porque está te machucando? É porque está te atrapalhando? Ou que você não gosta? O que que é, né? Qual que é o objetivo? Sim. Entender isso? É muito comum as pessoas acharem que qualquer garra tem que ser retirada, né? E aí a garra dos dedos do pé pode ser funcional em determinados aspectos, né? A gente... Eu uso três toxinas. Duas eu preciso esperar no mínimo três meses para aplicar. A gente tem uma outra, que é uma outra toxina que ela tem menos proteína, né? Da composição dela. Porque o problema entre as aplicações é, se eu fizer menos de três meses, a chance de você criar anticorpos contra a toxina, né? E ela não funcionar da mesma forma é grande. Então, eu preciso esperar três meses em duas das toxinas que eu uso. Tem uma outra que parece ter menos essa reação imunogênica, né? E aí a gente consegue, às vezes, fazer até antes. Só que não tem necessidade de fazer antes, sabe? Geralmente, com três meses, a gente tem um bom resultado. Pode ser que, no início, a gente comece com uma dose mais baixa, porque não sabe como é que vai responder. Porque tem paciente que responde muito bem, tem paciente que responde, né? Digo muito bem assim, além do que a gente estava esperando e outros nem tanto. Então, eu sempre prefiro começar com menos para ver se vai ter alguma reação ou não. E aí, na próxima, a gente pode aumentar ou pode diminuir. E aí, o bom da toxina é esse, que a gente pode ir modificando o músculo, pode aumentar ou diminuir a dose, dependendo do que foi combinado, né? E dependendo do que ele estiver trabalhando na física. Existe uma forma de aplicação, eu nunca vi essa forma sendo feita, assim, pessoalmente. Mas existe uma forma de aplicação da toxina que é guiada através do ultrassom, não é isso? É, hoje em dia, os procedimentos estão sendo feitos praticamente todos guiados pelo ultrassom, né? E o da toxina é um deles. Mas, assim, é muito bom. Só que o... O que acontece? Quando a gente aplica toxina, a gente precisa achar o local da placa, né? Que é a conversa entre o nervo e o músculo ali. E, às vezes, com o ultrassom... Às vezes, não. Com o ultrassom, a gente não consegue achar, né? Então, a gente não sabe exatamente onde é que está só olhando o músculo ali pelo ultrassom. O que a gente consegue é pela eletroestimulação. Então, às vezes, a gente usa uma agulhazinha que tem um eletrodo na ponta com o eletroestimulador, que é o mesmo eletroestimulador que os anestesistas usam para fazer bloqueio, né? Do centro cirúrgico. E aí, a gente vai testando onde que o músculo... Que ele responde mais. Então, a gente sabe que a gente está mais próximo da placa. E isso é importante porque quanto mais próximo da placa eu aplicar, é mais chance de responder com aquela dose. Então, assim, às vezes, se eu não aplicar tão próximo da placa, às vezes, eu tenho que aumentar a dose da torcina. Se eu aplicar bem ali na placa, eu posso diminuir a dose. Porque, às vezes, faz efeito melhor. O uso de anticoagulante... Anticoagulante seria uma contraindicação? Não, não tem contraindicação para aplicar. Até porque, assim, a gente vai aplicar intramuscular, né? A ideia é não chegar próximo de vasos grandes, nem nada, né? Depois da aplicação é necessária a fisioterapia? Sempre. Fiz o tempo. Isso. Sempre, sempre. Se não... Às vezes, eu falo assim... Você está vindo aqui, tomando essa injeção, que, às vezes, doem um pouquinho a picadinha, mas não está fazendo nada em casa, né? Então, para que você está fazendo isso, né? Estou tratando... Só para eu falar que estou tratando, né? Então, precisa trabalhar. Precisa que... Que nem a Luís falou. Precisa que os outros músculos voltem a funcionar. Porque a espacidade atrapalha, né? A função não só daquele músculo que está espástico, mas os que estão ao redor, né? É, eu acho, sim, que só naqueles casos onde existe uma restrição muito importante... Eu já tive paciente, por exemplo, que estava acamado, teve EVCs, dois EVCs, um de cada lado, com uma restrição de mobilidade importantíssima, com o joelho dobrado, e ninguém conseguia esticar, era um sonho muito alto. E aí foi aplicado a toxina, e isso já tem o quê? Mais de três anos que foi aplicado, e nunca mais o joelho dobrou. Sempre permaneceu naquela... Dobra, consigo dobrar o joelho, mas não fica naquele padrão, né? Entendi, sim. E mesmo assim a gente faz fisioterapia, mas assim, com outros objetivos, entendeu? São casos e casos. Por isso que essa conversa é importantíssima, né? Sim. E lembrando que fisioterapia não é só alongamento, né? Fisioterapia é muito mais que isso. Então, a gente pode usar os meios físicos para auxiliar. Vocês têm várias coisas que podem auxiliar. Se você quiser falar um pouquinho de como que a fisioterapia pode agir nessa parte? É, eu acho que é importante, né? Um dos exemplos é o que eu falei anteriormente, né? Então, o músculo mais relaxado, o músculo funciona em conjunto. Então, a gente tem sempre um parzinho para aquele músculo. Enquanto um está contraindo, o outro tem que estar relaxado para que possa haver um movimento, né? E aí, volta e meia, um relaxa, o outro contrai, um contrai, o outro relaxa, para a gente ir mudando a direção dos nossos movimentos. Se esse par, se existe um músculo espástico nesse par aí desses músculos, o que que vai acontecer? O que faz par com ele vai ficar sem função, porque ele vai ficar totalmente esticado e na hora que ele tentar ativar, dependendo do grau de espacidade, ele não vai conseguir, porque o espástico lá está contraído muito, vamos dizer assim, não é bem contraído, mas está lá mais, às vezes, encurtado também. E aí, ele não consegue, o outro não consegue ativar. Então, uma das formas que a gente tem, relaxou esse músculo, então eu consigo ativar o outro daqui para frente. Consigo começar a ganhar força nesse cuidado espástico e aí ele começa a fazer uma função de fechar, de pegar alguma coisa voluntariamente. Então, uma coisa é você fechar a mão, porque é a espacidade que está fechando a sua mão, vamos dizer assim, que é involuntário. Outra coisa é você fechar a mão para pegar um copo de maneira voluntária, completamente diferente. Então, a fisioterapia pode tratar esse treino de força muscular, mesmo o músculo estando aí fraco depois da aplicação do Botox. Então, a ativação e depois de treino de força mais para frente, que tem aí um protocolo a ser seguido. Então, esse é um dos objetivos da fisioterapia. O outro objetivo depois da aplicação do Botox é a gente ganhar, às vezes, mais mobilidade articular. Então, a pessoa está ali com aquele padrão lá, fez a aplicação do Botox. Ah, consegui ir até aqui, mas ainda tem uma resistência para chegar até o ponto normal. Então, eu vou primeiro trabalhar essa amplitude articular para depois trabalhar o músculo, porque se eu não tiver amplitude de músculo na articulação, eu não consigo ativar o músculo como deveria. É um exemplo. Então, assim, a gente tem diversas atuações. Tudo vai depender de cada caso, conforme a Priscila falou. Se tem um caso que eu não posso tirar completamente essa espacidade, faz uma aplicação um pouco menor, uma dosagem menor. A gente vai trabalhar para aquela espacidade conseguir ajudar esse paciente a ser funcional. No AVP, isso acontece não tão comumente como no paciente com lesão medular, com escolaridade múltipla, por exemplo, mas acontece muito, por exemplo, nos movimentos de garra. Então, por exemplo, eu posso ter espacidade e conseguir pegar alguma coisa, mesmo de forma não tão voluntária, mas eu consigo pegar alguma coisa. E aí você vai lá, aplica o botóxido, e de repente a mão abre. Então, o que é mais importante? Uma mão que fecha ou uma mão fica totalmente aberta? Exato. Então, a gente precisa pensar nessas condições aí. Lembrando que... Exatamente. Eu dou esse exemplo também. O que adianta uma mão mole, né? Que não faz nada, né? Para que você quer abrir sua mão se ela vai ficar sem força nenhuma? Mas, assim, lembrando que a toxina é dose dependente. Então, a gente tem a possibilidade de botar... A gente tem uma quantidade que a gente pode colocar naquele músculo, né? A dose mínima e a dose máxima. Então, eu não preciso colocar sempre a dose máxima, dependendo do que for... Que for combinado ali de objetivo do tratamento. Então, é uma coisa que a gente também... Eu não sabia disso, até por um tempo atrás. Eu aprendi isso com você. Eu realmente não sabia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O pessoal está gostando aí. É... Ah, tem gente até que se convenceu a fazer outra aplicação. Então, Bruno, olha só. Mas você precisa conversar direitinho com o médico que vai te atender para vocês alinharem o objetivo. Então, assim, depende do que você quer, né? Depende do objetivo. Então, você precisa conversar isso. Senão, você vai ficar frustrado, né? Exatamente. E isso acontece muito, né? É. Sim, muito. Acontece. É, já está dando uma horinha aí, né, Ludi? É, pois é. Eu acho que a gente conseguiu esclarecer bastante. Gente, olha. Eu me coloco à disposição, como sempre. Priscila. O Instagram da Priscila, a editora Priscila Pólipo. Então, também vão lá. Tem bastante conteúdo legal, de qualidade. Bastante informação. Inclusive, eu estou disponibilizando aí quem quiser conversar. Não sei se você dá alguma orientação, se for necessário mesmo. Eu, claro. Quem quiser falar inbox, sem problemas. Inclusive, podem dar sugestões de posts, de assuntos. A gente, geralmente, tenta escrever coisas sobre... Algumas coisas que os pacientes mesmo perguntam, né? Então, a gente sempre procura ver o que que é mais... Quais são as maiores dúvidas, né? Dos pacientes. Então, quem quiser mandar inbox. Só mais uma paciente me perguntou se cadeirante podia usar toxina. Cadeirante, pós AVC, podia usar toxina. Ser cadeirante não é contra a indicação de toxina. Então, não tem problema. A não ser que seja, né? Gestante, ou amamentando, ou tem sensibilidade à toxina. Mas ela pode usar, sim. Sem problemas. Ok. Pritila, mais uma vez, muito obrigada. Foi ótimo. Espero que o pessoal tenha gostado. Acho que o pessoal gostou. Tá todo mundo elogiando aí. Que bom. Precisando de mim, estamos aqui. Só chamar se a gente produz aí muita informação para as pessoas. Sim. Obrigada. Muito obrigada. Boa noite. Bom final de semana. Um beijo. Boa noite, gente. Obrigada. Ah, Instagram da doutora. Lá tem dicas. Tem a roupa doutora Priscila Hipólito, não é isso? Isso, isso. Um beijo, gente. Um beijo. Boa noite. Obrigada pelo convite. Imagina. Foi ótimo. да. Buenos dias. Boa noite.